Do cara Celino? Do papudo? Era o que? Era o japonês? O japonês tinha um irmão, aí o bandido matou o irmão japonês Ele pegou uma pistola e botou na cintura Chegou no Brasil um papudo na rodoviária Aí ele falou assim É você que é a feira que matou o meu irmão O papudo balançou a cabeça que sim Aí ele falou assim É um papudo, era um catene? Se eu atirar em você que a minha pistola ia errar Eu tirou, você me mata também O papudo disse que sim Aí ele, eita feira terrível Voltou para o Japão e deixou o cara lá na roda Sem matar, sem matar Fera brava, né? Fera brava